O PCdoB, o Brasil, Flavio Dino, o governador de vocês, né? Maranhão. É uma conquista histórica. Pela primeira vez no Brasil, nós teremos um Estado sendo dirigido por um camarada nosso do PCdoB. Mas não será um governo apenas do PCdoB. O governo de Flavio Dino no Maranhão será um governo de todas as forças democráticas, progressistas, de todos os partidos e todas as forças sociais que queiram construir um Estado do Maranhão mais desenvolvido e mais justo. O Maranhão hoje é um dos Estados que tem os piores indicadores sociais do Brasil. E o Flavio Dino é um homem sério, comprometido com o seu povo. E nós acreditamos plenamente que daqui a quatro anos o Maranhão terá avançado, terá reduzido as desigualdades sociais. E isso ajudará muito a levantar e a levar o nome do nosso partido para todo o Brasil. E não será Camilo com a perspectiva agora? Camilo, ao contrário do que diziam todas as pesquisas, inclusive as realizadas às vésperas das eleições, terminou essa primeira batalha em primeiro lugar. É um jovem, trabalhador, compromissado também com o povo do Estado do Ceará. E nós acreditamos que Camilo será o vencedor, terá o nosso apoio no segundo turno. O partido que já desde o início da campanha vem empenhado na sua eleição, continuará trabalhando firme até o dia 26 de outubro, para que Camilo no Ceará e Dilma, a nível nacional, sejam respectivamente os nossos governador e presidente da República, para o Brasil seguir mudando. Ganharam de vez vaga na Assembleia, aumentou 100% e perdeu na Câmara. Fez só o Chico, né? É, infelizmente, nós tivemos aquele problema do João Ananias, que teve que se retirar da batalha eleitoral, já após a campanha ter iniciado. E o partido discutiu e achou que não dava para perder para o W.O. E mesmo o camarada Inácio não tendo se preparado para a disputa de deputado federal, entrou já com o carro andando, já com mais de 15 dias das eleições, do processo eleitoral ter iniciado. Teve muitas dificuldades para estruturar a sua campanha, mas Inácio é um homem de luta, não é um homem para se acomodar, e conseguiu uma grande votação. E é hoje o terceiro suplente, podendo vir até, dependendo das circunstâncias, a assumir durante o mandato. Independente disso, Inácio é um soldado do partido, é um companheiro que vai continuar na política no Ceará e no Brasil. Obrigado.